Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra mais uma game Seja muito bem-vindo, eu sou o Sonsworth E seja também muito bem-vindo ao meu canal Puts, é mesmo o First Blood A partida nem começou E a clave foi nossa ainda dentro Eu vou pra viver lá embaixo, assim mesmo assim Eu tô curtindo, Timor é muito cutoco Mudaram a tradução do Timor Horrível, horrível, gente Timor é muito mais legal, tradução antiga E lá tem uma jama Eu confundo Trinda com Olaf E aquele é Olaf, né Acho que é Olaf Eu confundo muito Trinda com Olaf É o Trinda, gente Agora vou... Bom Eu errei Eu errei o Darg Confundo muito Trinda com Olaf Próximo 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 Tinha uma Thin Tinha uma Thin e uma dica para que quando você pega contra timo, contra o horário, que é o único jeito que dá para não tem nada Vou voltar à base, aqui é a nossa besta Na seleção de campeões eu caí com a Nidha e a Nidha trocou comigo, vamos ver se ela está Está indo bem, a Nidha trocou, que eu não sei jogar Nidha Quem morreu? Lá tem o Trynda e no meu time tem o Ola Eu confundo muito por causa da capacete que é quase muito igual Estou mortando, estou mortando Parmei, estou tentando farmá pra que aquele flash? pra que aquele flash? ninguém me explica o que é isso? o que é isso? Um dos eles vão ser espertos, eles vão... Tá meio sem sincronismo aqui então... Morreu, já o último, ele já tem lá. Eu preciso da ult gente, eu preciso urgente da ult, eu vou ficar escondido aqui. Eles não iam saber que eu estou aqui porque eu estou com topo. Eu não sei se eu estou com topo, topo, topo. Vamos cagar, vamos cagar, vamos cagar tudo isso aqui. Vamos cagar, vamos cagar, vamos matar tudo. Vamos cagar. Gente, eu não gosto do outro dai. Olha, eu estou eliminado. Tá dando alguém aí, é né? Cuidado. Vamos! Preparar! Gente, está por ali o caralho? Vamos! 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 Vamos abaixar o deficiar e vai entrar! Sim, vamos! Sim, vamos destruir ele! Caio! Vamos ver! Vamos! Vamos ver? Eu estou solo aqui! Meu Deus! Tão solo aqui! Meu Deus! Que bom! 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 O que é isso? 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 Estratégia do time Estratégia do time Estratégia do time Estruti 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 Eu busco o montanhoto que agora está a pecado Chega aqui no momento Entra igual a... já era Não tem nem que fazer não Já era Próximo dia também Pau Quatro contra cinco não dá Não dá, não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Que quente com o ganho Esse antigo aqui, um abraço e até a próxima Tchau